Arquivo Demonstrativo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Quero te amar pra sempre, ser de novo, agora sentir, aceitar planos pra nós dois Arquivo Demonstrativo Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Arquivo Demonstrativo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback A moldura de um retrato Arquivo Demonstrativo E o nosso fogo de paixão Arquivo Demonstrativo Nossas vidas programadas Nossas camas separadas As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Canal do playback 1 WhatsApp 989-8494-6909 O que é um gêmeo de um tempo? O que é um gêmeo de um tempo? Toma as cinzas e um cigarro O que é um gêmeo de um tempo? O que é um gêmeo de um tempo? Dela Estúdio A moldura de um retrato DEL ESTUDIO DEL ESTUDIO